Estamos aí, o mês do Maio Amarelo, em plena pandemia, e resgatando também a sociedade civil, toda a comunidade, que precisamos também pensar um pouco mais no trânsito, embora estamos vivendo um momento difícil aí com a pandemia, muitas mortes acontecendo, mas o trânsito também é uma das grandes causas de mortes em todo o mundo, a quinta situação que mais morre, gente, é o trânsito. E buscando, então, através da conscientização de toda a comunidade, a respeito e a responsabilidade que devemos ter no trânsito, esse ano aí com esse tema, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Verdade. Quando muita gente morre por uma mesma causa, ela entra no radar dos serviços de saúde. Se ganha proporções muito altas, é tratada como epidemia. Traçado o paralelo, é incrível que os acidentes de trânsito no Brasil nunca tenham tido, melhor dizendo, um tratamento preventivo à altura dos males que causam. São cerca de 40 mil vidas perdidas por ano, talvez mais. O que por si só já deveria ser uma tragédia, especialmente para as famílias que perdem seus entes queridos, mas ganhar áreas de catástrofe quando se contabiliza também feridos e os prejuízos de todo tipo causados por essa verdadeira doença, a falta de segurança no trânsito brasileiro. É por isso que o Observatório Nacional de Segurança Viária, com o apoio de entidades e empresas, realiza em maio de cada ano o Maio Amarelo, um mês inteiro para discutir e conscientizar sobre o problema, Gesiel. Verdade. Nós estamos aí um pouco meio limitado de nossas ações através... Em função da pandemia. Em função da pandemia, né? Mas mesmo assim, cabe a nós refletir um pouco mais sobre o nosso papel que desempenhamos no trânsito. Sabemos que o trânsito, quem faz, somos todos nós, todos nós que somos usuários, né? Que nos deslocamos de nossa casa todos os dias, seja para ir ao trabalho, seja para ir ao comércio, ao estudo. Precisamos sair, nos deslocar, embora diferentes modais de transporte que utilizamos, Mas, o mais comum ainda, o veículo aqui na nossa cidade. Então, precisamos ter esse compartilhamento seguro e harmonioso, humano e com paz no trânsito. Para que não aconteçam imprevistos que ocorrem. Ocorrem, geralmente, muitas vezes, de pequena proporção aqui, principalmente em nossa cidade. Mas, podendo levar até também a sequelas, óbitos, em muitos casos, em rodovias. E, até mesmo em nossa cidade, como já tem acontecido nos anos passados. Então, precisamos nos cuidar, precisamos ter essa consciência que precisamos nos cuidar, de nós mesmos, principalmente, e também dos outros, quando estamos no trânsito. E, para isso, eu respeito as regras, a sinalização do trânsito, que vieram para nos proteger. A legislação vem para nos proteger e nós podemos conviver com harmonia em sociedade. Isso, ó.